Quem conhece o grupo Tose aqui já, quem já ouviu falar, já comprou, temos um candidato, mais um ali, então, a Tose, ela é uma empresa de 65 anos de existência no Brasil, foi fundada em 1954, eram dois irmãos que abriram aqui a Codex, e eu vou passar rapidinho na história, exatamente para que vocês entendam a dimensão quando a gente fala do grupo Tose. E aí, ela foi, em 1970, já tínhamos uma planta em diadema bem, bem grande. Em 1972, a empresa foi vendida para a Tone, e aí muita gente talvez conheça a Tose, ou a Codex, como Codex Tone. Foi uma forma que a Tone encontrou de entrada no Brasil, com uma empresa que já tinha uma tecnologia de ar-condicionado. Com a venda dessa Codex para trem, o Tose foi e abriu a Tropical, que muita gente conhece, que é a parte de... que é a parte de difusão e grelhas. E foi caminhando e começou a fazer o quê? Pacóios e selfies, na mesma Tropical. E aí, mais uma vez, a empresa de ar-condicionado foi vendida para a Caia. Então, na sequência, pegando no histórico, em 1972, vendida para a Tone, e em 1996, vendida para a Caia. O que mostra isso? Mostra que, dentro dessa evolução, uma empresa realmente buscando inovação, trabalhando com tecnologia, que empresas de fora se interessavam e traziam e compravam isso para poder entrar dentro do mercado. Bom, nessa longa história, a Tose continuou fazendo a Tropical, continuou fazendo a grelha, a Caia comprou a sua parte de ar-condicionado, e aí isso começa a entrar a segunda geração da empresa, que são os três filhos. O Tose já é falecido, mas aqui começou a sucessão que foi feita, não foi largada na mão dos três filhos, ela foi feita realmente estruturada com base. E aí, nasce a Jellyfish. Nesse período entre, com a venda da Tropical, parte de ar-condicionado, existia uma cláusula, que tinha que ficar um tempo sem poder voltar ao mercado. Isso é normal nessa compra. Então, se migrou para a Jellyfish. O que é a Jellyfish? A gente vai ver mais para frente, muito rápido, mas é aquecimento. Uma empresa de bomba calor. Temos tanto aquecimento para a piscina, como para a água de banho. E começou também a trabalhar com aquecimento solar. Em 2007, acaba aquela carência da venda para a carga, e ela volta a fabricar a parte de ar-condicionado. Então, hoje a linha, que nós vamos ver, incorpora também ar-condicionado. Então, a fábrica foi vendida duas vezes para multinacionais, e hoje ela volta a ser concorrente dessas empresas, fabricando os produtos de ar-condicionado. Nessa visão pioneira que a Tose sempre teve, ela foi a primeira a trazer o TurboCore. O TurboCore é um compressor de mancal magnético, que a gente vai falar um pouco mais detalhado para frente. Mas, para vocês terem uma ideia, essa tecnologia não estava disponível no Brasil, porque a Danfos, como fabricante desse compressor, não havia credenciado ninguém no Brasil para fazer, para poder usar esse equipamento. E a da Tose, ela foi aos Estados Unidos, fez uma parceria com a empresa Multistec, que tem essa concessão, e trouxe a tecnologia para cá. Então, mais uma vez, sendo pioneira nesse mercado de ar-condicionado, e trazendo uma tecnologia nova, diferente. Fizemos a situação, esse equipamento, ele tem uma tecnologia, ele desenvolve um sistema tão interessante, tão profundo, que foi feito um laboratório. Então, se um dia vocês estiverem em São Paulo, e tiverem a oportunidade de ir em Cabreúva, vocês vão poder ver esse laboratório, que é feito na base ARI, ou seja, ele é todo feito pronto para ser certificado ARI. Ele só não é certificado ARI, porque isso custa muito dinheiro, e não se faz necessário, já que os equipamentos vêm certificados de fora. Mas foi montado esse laboratório, exatamente para isso, para termos aqui no Brasil, um laboratório onde você consiga testar essas máquinas, onde você consiga certificá-las. Mas não vai sair certificado, porque custa muito dinheiro. E aí, depois de 65 anos, essa breve história, a gente está aqui rumo aos 100 anos. Por que estamos rumo aos 100 anos? Porque a empresa, depois de passar por algumas dificuldades, se reergueu, está no mercado, presente no mercado de novo, estávamos na FEBRAVA, muito bem, com muitas máquinas, muita inovação, e aqui já está a terceira geração pronta para assumir. Então é uma empresa realmente familiar, que vem muito engajada em trazer a família para continuar o negócio. Então realmente, e essa ideia de pioneirismo, você percebe que essa geração mais nova aqui vem com a mesma, com essa mesma vontade, essa mesma força de realmente trazer novidades, pensar coisas diferentes, como a Tosi sempre fez. e aqui também, a gente renovou o acordo com a Multistec, que é uma coisa bem interessante, é uma parceria já de 10 anos, então foi renovada de novo essa parceria, para mais um tempo, então quer dizer, as empresas estão realmente caminhando juntos. Jellyfish, enfim, vamos falar um pouquinho de produto, vou passar rapidamente sobre as linhas de produtos, e falar um pouquinho mais detalhado do Chile, que é bem interessante. Aqui nós temos água, para aquecimento de piscina, e aquecimento de água de banho. Então, mercados possíveis, hospitais, hotel, hotel pode ser tanto na piscina, quanto pode ser para água de banho, então você tem várias opções dentro desse nosso mercado de ar-condicionado. Na linha da Tropical, nós temos a linha de difusores, é uma linha completa de difusão, então o que você imaginar em termos de difusão, a tose consegue fazer, ela consegue produzir, ela já tem na linha, e eu falo muito que a tose, ela é como se fosse um alfaiate. Se você tiver uma ideia de uma difusão, que é interessante, que tem algum voo, que vá trazer volume, vem conversar com a gente, que a gente vai aceitar e vai desenvolver. Essa é a grande vantagem da tose, ela consegue fazer esse tipo de coisa. Tanto é, temos aqui já toda a parte de difusão preparada para a centro cirúrgica. Hoje, a tose, ela consegue atender toda uma instalação de hospital, desde o Chile até a difusão. E aqui está a parte de centro cirúrgico da difusão. Então, toda essa linha completa. A gente tem uma grelha, acho que eu não pus aqui ainda, mas a gente, quando fala que a gente desenvolve, a gente desenvolveu uma grelha de suflamento pelo piso para a data center. Por que foi desenvolvida? Porque nós temos parceria com um instalador de data center que falou, olha, eu estou precisando de uma solução assim. A gente entendeu a solução dele, desenvolveu a grelha, ele gostou, a gente começou a fornecer uma solução diferente que o mercado não tem, ele desenvolveu para ele. Mas como foi um desenvolvimento mútuo, não existe um acordo de exclusividade, então é uma grelha que está disponível no mercado. Se alguém trabalha com data center, depois eu posso passar mais informações sobre essa grelha de suflamento de piso. Aqui na parte de difusores lineares, já temos também disponíveis eles com quatro vias, com uma estampa. Então, você já consegue ter uma via, duas vias, três vias e quatro vias com uma estampa só. as venezianas, caixas de volume variáveis, precisou fazer o sistema variável, também temos as caixas de volume variável. As grelhas que eu falei de piso, que era para estar aqui e não está, mas se alguém precisar entre em contato com a gente que eu mando detalhes não sei se no site já está. Você sabe, Adriano? Não está ou não sabe? Não sei. Ah, tá. Então eu realmente não sei, mas no site já deve ter. Filtros, atenuadores de ruídos, dumpers, e aqui tem um ponto interessante, que é o dumper corta-fogo, e esse dumper corta-fogo já está certificado. Então temos o dumper corta-fogo certificado para 90 e 120 minutos. Também é uma coisa que não são todas as empresas que têm, nós temos. A gente renovou essa certificação porque esse dumper era certificado, mas a gente fez algumas alterações, melhorias e recertificamos ele, então isso é recente, essa recertificação foi feita para a FEBRAV, inclusive, a gente apresentou ele na FEBRAV e já está recertificado. A linha conforto, fancórios, fancoletes, caixa de ventilação. Essa linha toda de conforto, com um prazo de entrega extremamente interessante. Hoje, quem tem problema de prazo de entrega de fancórios? Quando você precisa de um fancórios, qual é o prazo que você costuma ouvir do mercado? Não entendi. Não entendi. 60 dias. E quanto tempo vocês acham que eu entrei no fancórios para vocês? Até 40 TRs. Menos. Hã? Menos. Próximo. Na verdade, é assim, de até 40 TRs, eu tenho ele em estoque. Claro que, dependendo da configuração que você quer, talvez não tenha em estoque. Se eu não tiver em estoque, para eu não falar mentira, eu sou a parte cotirosa, mas vocês vão acreditar no André. Você, Nadine, quanto tempo a gente entrega em fancórios? No máximo 8 dias. Por tu lá. No máximo 8 dias por tu lá. Certo? Até 40 TRs, que a gente desenvolveu com 40 TRs. Então, olha, essa é outra, essa foi a invenção dele, por isso que ele está todo animado aí. Então, vocês percebem que nós estamos assim, a fábrica está extremamente rápida e eficiente, e a gente está conseguindo entregar equipamento muito, muito rápido. Olha aqui, ó. Tem 40 TRs, estoque, na fábrica. Como eu falo de novo, é o pioneirismo da tose trabalhando em favor do cliente. A gente percebeu que existia muita demanda, e quem trabalha com shopping centers sente muito isso. Logista, quer botar loja para funcionar, quando você fala para ele que ele vai esperar 60 dias o fancórios, ou ele voa no seu pescoço, ou ele começa a chorar, e agora você vai falar para ele falar assim, não, não, fica tranquilo, que se eu não tiver para amanhã, em máximo 8 dias, eu vou ter ele para te trazer. Então, essa foi uma das evoluções que nós fizemos, exatamente ouvindo o mercado, escutando qual é a demanda do mercado, o que realmente esse mercado precisa. Então, a gente não fica de olhos fechados para necessidades de vocês. A grelha de piso está no saco. Já está, né? Valeu, obrigado. louvindo os fatores. DIMA permanente, que já traz incorporado a variação de velocidade nele. E ele é mais eficiente e mais silencioso que essas soluções. Então a gente já tem também equipamentos desenvolvidos com o MOTDC. Inclusive, um dos nossos focos na FEBRAW foi isso, os fancodes com o MOTDC. Os selfies incorporados, tanto a água quanto a ar. Selfie remoto e selfie água com o shell tube. Então é uma linha bem completa, em termos de equipamentos. A gente consegue atender tudo. E linha de precisão. Então nós temos o fancodes de precisão, já com controle de umidade, aquecimento. A gente entrega ele já com uma automaçãozinha, com um controlador. Então você compra isso, Igor. Aí você fala, quanto tempo demora para entregar um fancodes de precisão? Vamos lá. Por duas semanas, quanto demora agora? Te entrega em dez dias, o fancodes de precisão. Tchau, tchau. Tchau.